A rua Doutor Moacir Franco, que antes quase não tinha árvores, de agora em diante terá uma imagem bem diferente. É isso mesmo. A rua, que não tinha praticamente nenhuma árvore plantada nas calçadas, recebeu na manhã desta quarta-feira uma visita que semeou o verde por onde passou. Uma iniciativa de Suzana Caramori, apoiada pela Prefeitura Municipal e pelas Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e de Educação, que entendem um bem que ações como esta faz para a cidade. Suzana, a gente está acompanhando o Planteio de Árvores aqui na Moacir Franco, que foi uma iniciativa sua. Como surgiu essa ideia? A ideia surgiu da seguinte maneira. Eu fiz um projeto de arborização, juntamente com o Consub, o Jornal Ambiental, o Promam e a Prefeitura, através da coordenação de meio ambiente e da Secretaria de Agricultura, nós discutimos esse projeto. Na verdade, o projeto não saiu só de mim. Eu tive a ideia e fui atrás dos meus parceiros, discutimos o projeto, juntamente também com a Secretaria de Educação, através da Rosana. Então, nós fomos chegando num consenso a respeito da rua, escolhemos essa, doutor Moacir Franco, porque as calçadas são um pouco mais largas, os moradores também, tem muito morador, alguns pontos comerciais para ajudar, cuidar dessa área. E aí nós chegamos num consenso, o projeto ficou, até para a elaboração do projeto foi uma parceria, e depois na execução a Prefeitura ficou encarregada de furar os buracos, colocar adubo e chumbar as grades. As empresas entraram como as nossas parceiras, nós conseguimos 71 grades em parceria com as empresas. Então, essas 71 grades vão ter uma plaqueta de propaganda. O Consub e o Promam se comprometeram a nos ajudar com as mudas. Só que depois nós conseguimos umas mudas maiores, e aí nós optamos por essas maiores, que foi com a Prefeitura de Biá, através do Marco Aurélio, lá do Viveiro. E o Jornal Ambiental se dispôs a fazer divulgação, e também nós temos aí a divulgação da SGTV, também agora nossa parceira, né? E, enfim, no final nós conseguimos esse plantio. A Secretaria de Educação mobilizou as crianças, que realmente é uma parceria formidável, porque eles têm uma rapidez para sair plantando essas árvores, e um entusiasmo muito grande, né? O Santos São Gotardo mais bonito e com o ar renovado, né? Claro, e quem sabe, se esse projeto nós conseguimos o sucesso até o final, né? Quem sabe a gente anima a ir para outra rua, né? Nós temos um agradecimento muito grande a todas as empresas, que são as nossas parceiras, a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Coordenação de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, ao Consub, ao Promam, e ao Jornal Ambiental, e a vocês também que vão fazer a divulgação do projeto. E sempre está acompanhando aí os plantios, a gente já acompanhou plantando no Balneário, e agora mudou um pouco o cenário, né, Lidiane? Mudou o cenário, mas a importância é a mesma? Sem sombra de dúvidas, Lidiane. E o gostoso daqui é que a gente tem a parceria com os moradores, as crianças estão envolvidas, e a ideia é levar para várias ruas da cidade, e com esse apoio desses patrocinadores, porque a gente sozinha não trabalha nessa área. E quais foram as espécies plantadas hoje, Lidiane? Nós plantamos aqui o calistemo, o resedar e a escomilha, todas de pequeno, médio e forte. A importância é muito grande, porque o pessoal ultimamente só está destruindo o meio ambiente, e a gente está tentando com isso usar crianças, porque a preservação é bem maior, eles vão garantir mais o futuro. É uma forma de estar conscientizando também desde pequeno já, né? Com certeza. Existe um provérbio que eduque as crianças e não será preciso castigar o homem. O homem, ele tem em mente só destruir. A verdade é que as crianças, elas têm essa visão de preservação do meio ambiente. Mas de onde são essas mudas, Sr. Rival? Essas mudas, elas vieram de Ibiá, através do Consub, e a Secretaria da Agricultura, foi doação de um viveiro de Ibiá, porque as nossas ainda vão chegar só em dezembro. Mas futuramente, os novos plantios já vão ser com mudas do viveiro. Com mudas do viveiro nosso aqui, da Secretaria, possivelmente a partir de janeiro de 2012. E para que a ação de arborizar a rua Doutor Moacir Franco se tornasse uma realidade, foi de extrema importância a parceria entre a Prefeitura e empresas de São Gotardo, que colaboraram com o cercamento das mudas, evitando assim que elas possam ser arrancadas futuramente. Sr. Noé, a gente está acompanhando aqui hoje o plantio de mudas de árvores na rua Moacir Franco, e a Credizg está apoiando essa ideia. O que o senhor está achando dessa iniciativa? Eu acho que é uma iniciativa, até que a gente tem que parabenizar pela iniciativa de plantio de árvores. E o SICOB Credizg é parceiro de tudo quanto beneficia a cidade de São Gotardo. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar participando de um projeto de tamanha importância dessa. E a gente fica muito feliz em ver aqui tantos voluntários trabalhando para o bem-estar do meio ambiente, que é uma coisa que hoje nós todos temos que lutar por isso aí, porque a gente vê as dificuldades que a natureza está tendo hoje, e ela está mostrando a sua força. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar participando de um projeto de tanta importância. Com as mudas devidamente plantadas, de agora em diante, a preservação das mesmas ficará por conta dos moradores, que aceitaram ter uma muda de árvore plantada em sua calçada. Com a colaboração de cada um, o ar de São Gotardo será cada vez mais puro. Agora, com as mudas já plantadas, como é que vai ser o cuidado com essas mudas posteriormente? Os moradores são responsáveis pelo cuidado? Como é que vai ser? Nós fomos de casa em casa e estamos plantando somente naquelas casas que o morador se dispôs a ser nosso parceiro e que ele quis a árvore. Onde o morador não quis, não plantamos. Porque nós precisamos da parceria do morador, do proprietário, para o cuidado com a árvore, até vigiar a árvore. Vale lembrar também, deixar um recadinho, que essas árvores, assim que o pessoal necessitar de assistência, como sempre, é só ligar no setor de meio ambiente, no 1432, que a gente vem fazer assistência na época certa. E pedir a parceria dos moradores para cuidar. Até porque a gente só plantou, fez uma visita antes, explicou e pediu a parceria deles, que é muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.